Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está Te peço vem encher este lugar Te entrego tudo o que tenho e sou E também quem não sou Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a tua graça já me basta Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está Te peço vem encher este lugar Te entrego tudo Não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a tua graça já me basta Eu só quero levantar Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Hoje não vou te pedir nada Eu não quero mais sair daqui 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 Me deixa morar Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a tua graça já me basta Que a tua graça já me basta Eu não quero mais sair daqui E agora eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Amém. 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 Amém.